E aí galera, essa vai ser uma topa, a gente vai fazer essa tag maravilhosa e a gente vai começar daqui em alguns segundos, mentira, minutos, horas, não sei o que vai fazer, não quero fazer. Não, você vai não tá gravando, você vai tá assim ó, gravando, eu não vou dar, não vai dar pra fazer drift não, vai, vai. Eu acho que dá, o cara faz drift de mim, eu acho que dá pra drift. E aí galera, vai começar o joguinho da biroquinha, vai ter volta, e vocês sabem, vou ganhar, vou ganhar. E aí, agora filma assim ó, Léo, ó, eu duvido. E aí galera, vai. Vai. Você é louco, o carro, Léo. Chega, 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 chega. Eu não aguento empurrar não. Galera, vamos começar o joguinho da biroquinha. A biroquinha não, velho. Vamos começar. Galera, vai começar aí, quem ganhar já vai levar a primeira volta de moto. A biroquinha não, velho.